Não para, 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 não para. Aí Reninho, Souza, aqui é o Ender Souza do Genibaú, tem uma pergunta de fazer. Por que que tu não criticou a volta do Rogério Senna também, lá pro Fortaleza? Criticou a volta do Rogério, eu não critiquei a volta do Rogério Senna. Ah, ele queria que eu criticasse a Roma. Por que você não criticou? Não, porque o Rogério Senna saiu do Fortaleza outro dia. Rogério pediu para sair, é porque eu falei com relação ao Lisca, que eu era contra a vinda do Lisca. O Lisca foi demitido do Ceará, porque o time não estava andando com ele. Lembra do campeonato da Copa do Nordeste, do campeonato cearense que perdeu para o Senna? O Senna foi diferente, o Senna abandonou o Fortaleza, foi para o Cruzeiro, mas voltou. O Senna saiu do Fortaleza, não é porque o time estava em baixa não, porque recebeu uma proposta do Cruzeiro. No meu entendimento, acertou. A diretoria do Fortaleza em trazer o Senna e a do Ceará, com a pressão da torcida, em não trazer o Lisca. Passa adiante. Parabéns para você, elegante, Bismarck Maia, elegante e um trator prefeito de Aracati. Essa notícia eu dou com o maior prazer. Depois de vários anos abandonado, totalmente em ruínas, o prefeito anuncia para o dia 20, 20 deste mês, a reinauguração, não é mais do estádio Vigílio Tavra, não. É a Arena Vigílio Tavra, homenagem da Prefeitura de Aracati, aos 100 anos do nosso grande e saudoso político. Reinauguração do estádio, que tem tudo moderníssimo. Trampo, túneis, trampo com gramado a nível de castelão, arquibancadas, cabine de rádio. Está vendo aí, prefeito de Maraguá? Está vendo aí, Xerês? O que é que o prefeito faz? E é porque Aracati não disputa Série A, Série B, Série C, nem Série D do Campeonato Cearense. Ele resolveu dar esse presentão aos munícipes, Aracati, em festa, dia 20 de outubro, a reinauguração do estádio. Eu estive lá uma vez, uma época, eu fui delegado, imagina você, homem mau, da PCD, nos intermunicipais de Futebol, quando ainda não era, não tinha nem ser presidente. Eu tinha o intermunicipal, o estado do Futebol, e eu fui delegado do jogo. Tive que sair no camburão, porque o árbitro prejudicou o Aracati, dando um penalti inexistente, que para ele foi cometido pelo grande goleiro Satanás. E por que você no camburão, desculpa, eu vou perguntar. Porque eu tenho que dar apoio ao árbitro, o árbitro foi no camburão, fui de bolo mesmo. Você foi um escudeiro, né? Fui, fui escudeiro. Eu queria pegar o árbitro e você também, né? Foi, não, eu não, fui de bolo. Ei, madrinha aí, eu era bem madrinha, você também vai de bolo. Você foi, você se lalau, para a cara, não vou te citar o nome do rapaz, né? Aracati Futebol, que deu o zagueiro, Aracati, você não conhece ele, não, né? Sim, sim. Que deu o grande meia, Abdias, meia esquerda. Ele é do Aracati. Abdias não se lembra, não. Não, não. Pequenininho. Parabéns, prefeito, ele pede que um de nós, ou nós todos, estejamos em Aracati no dia 20. Se eu não puder ir, e o Cabo Manduquinha estiver de folga, ele vai nos representar. A bronca do torcedor ainda ressoa no cast... A bronca do torcedor, ouvirei, não é bom decidir, hein? Ainda ressoa no castelão. Germano Pinheiro deu voz a eles. Passa adiante, Loura. O problema do Ceará era técnico? Também. Ele não tinha mais o time, o elenco na mão, entendeu? Hoje teve tudo, né? Um pênalti, o cara chuta a bola na tráfita, é difícil. Quando a fase é ruim, é complicado a gente jogar. De jeito nenhum. Mas só quem ajeita é o Lisca. Esse daí não ajeita não, viu? Enquanto não vier jogador da terra, acabou o Ceará. Claro que não. Pra mim o Enderson nem tinha saído. O problema do Ceará é elenco, o ceador é bom, mas os elementos do time do Ceará é que não dá pra fazer um elenco pra poder ganhar uma partida dessa, contra o Goiás. Mas vai dar certo, acreditando que vai dar certo. A chegada do Adilson pode resolver esse problema? É, pode resolver. Eu acho que o problema é o jogador mesmo e tem uma zica muito grande aí. O Ceará tá levando muito no azar, tá complicado, a bola não entra. O técnico, como é novo, a gente tem que dar uma oportunidade pra ele esperar. Só que os resultados não estão vindo, tá complicado. A gente vê que o time tá tentando e no segundo tempo aí o Ceará acolchou. Mas você concordou com a demissão do Enderson? Você acha que era a hora mesmo dele deixar o Ceará? Rapaz, sete, oito partidas sem ganhar, alguém tem que pagar o papo. Você acha que o problema do Ceará era técnico? Também, também. Tô achando que tem que trazer o Lisca de novo. Trazer o Lisca porque ele já conhece esse time aí e é ele que pode resolver. A gente tem que cobrar mais dos jogadores, pedir mais raça, determinação e trazer o Lisca de volta, que ele é a cara do Ceará. De forma alguma, eu acabei de até comentar com meus primos que foi um erro ter tirado o Ederson, né? Apesar dos resultados positivos não estarem vindo nos últimos jogos, mas isso não é um trabalho só, não é só o técnico que entra em campo e tudo. Então eu, infelizmente, a gente sabe que a torcida cobra, a gente sabe que o técnico é o primeiro a ser fritado, mas infelizmente eu não concordei com essa atitude. Por mim ele ficaria um pouco mais, eu não concordei. Nada contra o Edilson, já vi bons comentários sobre ele e tudo, é um cara que já tem histórico dentro do futebol, mas eu não acredito que deveria ter se tirado nesse momento, não. A partida de hoje foi a pior partida do Ceará no ano pra mim. Jogou sem raça, fez nada, fez nada. Meu é só perder a partida. Um festival de opiniões as mais descontraídas, as mais divergentes possíveis, mas a maioria das respostas culpa o elenco. Uns acham que o Ederson deveria ter saído, outros acham que não deveria, acham que a culpa não é dele, acham que a culpa não é do Adilson Batista, enfim, as opiniões imensas. E o torcedor disse agora que foi a pior exibição do Ceará, não foi não. Ela teve exibição muito pior também, pior do que essa. E aí, bom de bola, fica com qual dessas opinião, opinião que o torcedor continua na bronca. Continua na bronca e com toda razão. Muito dividida aí a participação do torcedor. Quatro, falaram sobre o elenco, sobre os jogadores. Elenco fraco, jogadores precisam dar resposta. Três, querem a volta do Lisca, queriam a volta do Lisca. E três, o Ederson Moreira não deveria ter saído. Problema do Ceará. Era o Ederson Moreira e o elenco também, pra juntar aí. Agora, o ataque precisa dar resposta. O time sempre, desde o Ederson, há nove jogos, o Ceará cria, cria, tem oportunidade e não faz gol. E um citou, é zica. Não é zica não, é incompetência. Passa adiante. Homem mal. Diga, treba. Olha-se para mim. Trebala não, bi. Olha para mim. Tete a tete. Vamos lá, tete a tete aqui, vamos lá, viu, olhar olho. Eu não pude vir semana passada, não foi por falta de, não foi por indisciplina, não. Sim. Eu estava em frente ao departamento. Você é um trabalhador, um grande profissional. Eu não entendi até agora, até hoje, uma coisa. Sim. Me esprinte pelas cinco chaves de... Olha meus olhos, cara. Eu estou olhando, rapaz. Só se eu chegar. Não, não, fica lá. Olha mais. Quer dizer que o Lisca foi, de repente, não mais que de repente, queimado pela torcida do Ceará. Olha, essa eu não engulo. Eu não engulo. Porque o Lisca, doido ou não, salvou o Ceará de dois rebaixamentos. Eu não ouvi, na saída do Lisca aqui em abril, ele ia à imprensa e meteu o pau no elenco do Ceará, do jogador do Ceará, ao destratar o Ceará. Eu não ouvi. Se ele disse isso, eu não tomei conhecimento. Por que brigou com o jogador? Porque foi de encontro ao departamento médico e, no caso, ele tinha razão. Por que o seu Felipe Bachola foi dado como hábito para jogar a final do Fortaleiro Mago e ele estou 15 minutos. Que ele brigou com o auxiliar técnico. Isso é da personalidade dele. Agora, ele ser queimado pelo torcedor do Ceará, a torcida bombardeou, não quis. Eu estou por acreditar, meu irmão. É, é difícil você entender o torcedor ao momento. Contrata a Lisca. Estava contratado, gente. Verbalmente já estava tudo apalavrado. A torcida caiu de pau. Mas antes era o Lisca. Depois não. Nove jogos sem ganhar. Horrível. Um diz, não. Para mim não era para ter tirado o Enderson. Outro está, um Lisca. Outro, Lisca. Outro, Lisca. Outro, Lisca. Deu uma oriã para o Lisca. Boa! Rapaz, Lisca, que nada. Agora estou com o torcedor que falou a verdade aí. O elenco não é bom. É ruindade também na pontaria. Do Ceará Esporte Clube. Para mim, ruindade na pontaria. Falou aqui o Temozão. Bom, o ataque tem que dar resposta. Garotão. Resposta de quê, rapaz? O ataque tem que dar resposta fazendo gol. Vai fazer quando? No dia de São Nunca. Espere sentado. Meu bem. Passa de ar. Olha só que notícia porreta essa do produtor Régis Medeiros. Olha só. Está sentado o torcedor do Ceará. Está almoçando. Paulo. Está almoçando. Um momentinho, Paulo. Paulo Delmarie, da Valdênia. O chef de gabinete lá do grande presidente da Câmara Municipal. Olha só. Segundo diz aqui o nosso cabo. Vamos lá, cabo. Não, cabo não, rapaz. O que o cabo escreveu? Ceará. Olha aí, Temozão. Fala. Temozão que lhe deixe telefone, rapaz. Rapaz, se alui. Fala, rapaz. É a segunda equipe, olha só, do brasileirão, que mais mantém a posse de bola no campo ofensivo. Entendeu? Sabe o que isso quer dizer? Eu quero saber o que isso é para isso aí, Paulo. Sabe o que quer dizer tudo isso aí? Nada. Nada. Não quer dizer nada. Não faz gol. Rapaz, essa... O que importa é a bola na rede. Negócio de posse de bola. O Breno que defende. Ah, mas o time. Ele defendiu. O time, fala aí, Anderson, o Botafogo está de olho nele. O quê? Do Anderson Moreira. O Botafogo está de olho nele. O Breno que... Não é mais o Lisca, não? Ah, o Lisca não apareceu no radar. É o Anderson Moreira, o Jair Ventura e outro lá. Mas o time tem que ter posse, o time tem que ter posse, tem que ter domínio de bola, tem que criar, tem que não sei o quê. Meu amigo, o que importa é bola na rede. São os três pontos. Se não ganhar, cai treinador, cai todo mundo. Não adianta criar. Ah, mas é o segundo que mais mantém bola no ataque. Mas se não faz gol, o que adianta? Isso é mesmo que nada. Passa adiante. A torcida pede, clama aos deuses o seguinte, homem mau. Diga trem, diga. Que trem, rapaz? O senhor já tem bala aqui, bora. Olha só. Diga. Que o Ceará não fique com nada de poder ofensivo, coisa nenhuma, não tenha, detém a bala da bola. Que não ganhe uma, que não passe um segundo, um minuto, meio minuto, uma bola detendo a posse de bola no campo ofensivo. Mas que faça gol, homem mau. E posse de bola, que coisa nenhuma, isso aqui tem uma besteira grande. Você é vergonhista, mas posse de bola. O Cabo mandou dizer. É, Cabo, tá bom. Estatístico, Cabo. O resto de fedeiros. Posse de bola. Pa, pa, pa. Pa chutar, é lá na bandeirinha de corda. Olha lá. Titito no fubá. Eu dou pra ti. Aí tu dá pra mim. Tico, tá. Tico, 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 tico. Tá. Aí. Isola aqui. Isola com lá. E o time perdendo. E o time perdendo. E a queda livre lá. E o paraquedas não abre. Novos. Nove jogos sem ganhar de ninguém. Tá. Está adiante. O que o Cabo não botou aqui na produção, mas eu vou dizer, mesmo com esse poder de posse de bola no setor ofensivo, o Ceará é... Alô, Mauro Júnior, mandou esse detalhe pra mim. É o antepenúltimo colocado com um ponto no retorno. Verdade. No retorno, o Ceará já está lá na zona maldita. Tem 8%, 8,3% de aproveitamento. De 12 pontos disputados, ganhou apenas um. É o vice-fona. E lá na frente, sabe quem é que está? Quem ganhou do Ceará, o Goiás. É o líder com 12 pontos. Aproveitamento do Fortaleza é o 15º com 3 pontos. Ganha o aproveitamento. Apenas 25% no retorno. É a virada da montanha. A virada da montanha não está sendo boa nem pra Ceará, nem pro time do Fortaleza. Ceará só ganha no retorno. Do Botafogo tem 0 pontos. E Havaí, não é isso? É só do Botafogo. Só do Botafogo. Menino, pelas cintas, chaga de Cristo! Intervalo. No dia da criança, apresentei os que mais precisam. Participe da rifa de um carro e ajude o seu pai ao hospital infantil filantrópico a atender gratuitamente as crianças por ele atendido 24 horas. Faça sua doação, adquira sua cartela por apenas R$ 20,00 nos seguintes locais. Lojas Hammer, Chicafulo, Terli Pani, farmácias Conviva e no próprio Sopai Hospital Infantil. Informações, ligue 4005-0707. Não, 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 não Obrigado.